Imagens da câmera de segurança de um mercado na zona norte de Manaus mostram a frieza dos criminosos. Um deles aponta uma espingarda para a vítima. O comerciante, de 51 anos, reage e leva um tiro a queima-roupa. Veja novamente o momento do disparo. Ele ainda sai caminhando. O homem morreu dois dias depois. Quatro adolescentes, todos de 17 anos, foram presos. Sabe aquela história? Escapou por pouco. É, foi o que aconteceu com esse pedestre na China. Ele atravessa o cruzamento tranquilamente quando, de repente, surge um carro que tenta desviar de outro. Mas um caminhão cruza e não tem jeito, é batida na certa. O homem fica no meio de toda a confusão, mas sai inteirinho. Uma brincadeira arriscada na Arábia Saudita. Um homem aparece sentado no teto de um carro que segue apenas com duas rodas. Quando o veículo volta à posição normal, o Saudita cai e sai rolando na estrada. Também quem mandou mexer com o perigo, né?